E fala rapaziada aí, nova parceria do canal aqui mano, com o site Gearbest aqui, pra quem não conhece é o site que vende tudo, eletrônico, periférias, computador, tênis, vende de tudo mano, é um site internacional aí, é multinacional, cara, vende de tudo, a nova parceria do canal aí, quem quiser tá adquirindo qualquer produto aí cara, se vocês puderem comprar por esse site, pelo link que tá na descrição do vídeo, vai me ajudar muito, tá ligado, tá patrocinando o canal assim, tá patrocinando o canal aí, e assim que eu tiver ganhando algo deles, eu vou tá fazendo a review aí, a inbox, no vídeo pra vocês, então quem puder passar no link que tá aí na descrição, quiser comprar alguma parada, dá preferência pelo site, eu vou agradecer demais rapaziada, é isso daí, vamos pro vídeo, valeu, fui! E fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, família, quero pedir o like de vocês aí, tá ligado, compartilha o vídeo, deixa o like pro YouTube recomendar, o YouTube tá meio bugado aí, as view caiu, mas não vamos desanimar, tá ligado, eu acredito em vocês, então espero que vocês deixem o like aí, E mano, vai ter um encontrozinho de escrita aí, como vocês tão vendo no banner aí, vai ser no encontro, vai ser no parque de Madureira, dia 15, tá ligado, as 2 horas da tarde, então cola lá pra nós tirar uma foto, trocar uma ideia, conversar, pede pra tua mãe te levar, pro seu pai, então cola lá rapaziada, espero que dê bastante gente pra gente zoar, brincar, e é isso daí rapaziada, curte o vídeo aí, valeu, fui! Ah, o moleque me salvou, mané, o moleque me salvou, moleque me salvou, baiê, tenho que 30 de HP, Caralho meu, meu nome me salvou, mané, tá meio ele? Tá, por aí Ele passou pro fundo, é Vem, meu nome É, mano, 30 de HP Ah, o cara já, deu bom Tá dando bombe ele? Tá Cadê o outro? Estava pro Acho que tá dando a base dele, mano Minha 9,5 Pô, baiê, o que me ferrou, o que me ferrou, o que me ferrou foi que eu tomei dano sem trocar com ninguém, mano Olha o meu ping, cara Pô, ping tá osso Só fica assim, mano Eles vão comer fundo A aqui, ó Eles vão comer fundo A Pode, pode mirar, pode mirar fundo A aqui que eles vão comer fundo A, filho Boa, LD, boa Não, não, abriu, vou abrir junto com ele 2A, 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 2A Pode avisar aí no chat aí, 2A, vou plantar aberto aqui Vai torre, baiê, vai torre, plantei dentro do bomb Que isso, o time agora jogou Jogou nice, LD tá com a mira danada Fumaça Tô olhando janela, tô olhando janela, mira fundo Peguei um Peguei um fundo B Calma Oi 3x2 Calma Calma que eu vou comer ele Ah, o cara acosta Ah, meu Deus, cara Porra, ia pegar o cara ali da frente, mané Caralho, correu, viu o nick dele aqui Correu Caralho, agarrou, agarrou pra tu Sabe por que eu não gosto desse olho de águia? É por causa disso aí, Bahia Eu morro sem trocar com os caras, mano A maioria das vezes Eu morro costa É por isso que eu não gosto Abre mira aí, fundo B É por isso que eu fico bolado com esse mapa Caralho, eu olhei o... Eu olhei no rio Tá Calma aí, tô jogando aqui agora Calma Aqui tem, aqui no B, aqui, ó Cadê o outro? Calma aí, meio, 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 meio Calma aí Ah, o moleque, o moleque... Oi? Calma aí, vou fechar a porta aqui Tá mó barulheiro aqui, calma aí O caso é foda com o bagulho de barulho Dá uma marcada, Bahia, é o hotel Isso aí Tá onde? Tá onde, Bahia? Calma Tô olhando a janela Avançaram o fundo A Pode mirar o fundo A Ó, o moleque aqui, o moleque aqui Peguei Peguei Caralho, Bahia Quase que eu morro, Bahia Aí eu Chega O hotel 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 é ele? Tá Calma Boa, meu nome, ó Caraca, esse ex aí Ruxou, mané Quanto que ele te tirou? Quase que ele me mata, cara Ah, agora Agora é GG pra nós, Bahia É só marcar GG pra nós Vai marcar onde? Vai marcar meio? Tá, eu marco o hotel Marco o hotel O fundo B Passou? Meu Deus Meu Deus Olha a bang que eu faço, mano Vou olhar meio Vou olhar meio Vou olhar meio Vou olhar meio aqui Sabia, filho Que ia abrir meio Minha nó Arruchou com tudo Eu sabia que ia abrir meio De barra do hotel tem De barra do hotel tem? Tem um hotel De barra do hotel tem Não passou pra dentro do hotel, não, né? Cara, eu peguei Passou, não peguei Não se passou, não Tem quatro hotéis Tem quatro hotéis Calma, calma aí Aqui não tá Tá base, tá base Boa, time Boa, é isso aí K8 rushou ali no meio Igual um maluco Tem que olhar meio, velho Não vou sair do meio não Vou ficar marcando meio aqui Vou pro A agora Tô no marote aqui no meio Mas é manjado Ó, meio Varando de M14 Ah, o moleque me viu, mano O moleque me viu O meio Sabia ali A manjada ali Aí se não olha Passou base nossa Vou ficar estrafando ali no meio agora É, vão querer vir meio Base, base, base nossa Base nossa, menor Base nossa Bahia, bota a barrente aqui no meio comigo Fica, fica de barrente aí no meio Mãe, vou pegar Vou pegar predador aqui, ó É, vão querer vir meio de novo Toma granada Ih, o menor rushou Boa, mãe Menor rushou Vou botar caramba Vou botar caramba Com a nota de aula Tá na base, tá na base, tá na base FB, merda Tá na base Tá na base Peguei um só Isso é 4,5 Deve tá na base mesmo, mano Tô dando prefire aqui Boa Só mais uma é GG, né Black Warrior Milagre eu matar em olho de águia FIH Não consigo matar em olho de águia, não Ih, geral rushou o meio Vambora, filho Rusharam o meio Rushou o meio Acabou Boa, boa, boa Marotei meio Tem chance de morrer aqui, viado 10 de HP Plantar aonde? Tô com 10 de HP, velho Calma Tá base, tá base Calma, passei, passei Se ele me ver, boa Opa Miei, miei Calma, deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Vou de isca, vou de isca Vou de isca Café Ah, ele campeou 93, 93 Boa, Bahia Isso aí, jogou nice, mano É porque eu pinei, velho 93 dele, Bahia Eu dei capacete ali no meio, mano Oito pontos só Tá com lag no jogo? Travamento? Oscilações de ping? Passa no primeiro link da descrição aí 15% de desconto Você usando o meu cupom Cheat lag aí Recomendo, galera Passa lá Rapaziada Precisando de um ZP rápido e seguro Passa lá no meu mano Onix lá Crédito pra Steam Tudo qualquer tipo de jogo Zula League of Legends Crossfire Passa lá o contato dele na descrição E fala que veio pelo Nunes Valeu, família Passa lá o contato dele na descrição